Olá, meus amados, eu estou aqui para fazer alguns comentários muito importantes, para dar algumas orientações muito importantes relacionadas à redação para a prova do ENAC. E esse ano, no ano de 2021, a nossa redação vai ser baseada nesse livro, ou seja, o tema da redação que você vai desenvolver, vai ser todo dentro, totalmente dentro deste livro. Então, o meu objetivo aqui, com você nesse momento, nessa aula, eu pretendo fazer uma aula bem objetiva, mas eu quero que você entenda o seguinte, o meu objetivo aqui é fazer um comentário geral desse livro, então eu vou apenas destacar alguns pontos centrais desse livro. Eu espero que você já tenha tido a oportunidade de ler, se você ainda não leu esse livro, na nossa plataforma de aula, você pode encontrar esse livro em PDF, é uma leitura extremamente relevante, é importante, não só porque vai ser tema da prova, mas eu digo que é uma leitura que vai edificar a sua vida e o seu ministério, sem dúvida alguma. Eu digo para você que, ao ler esse livro, eu que já praticamente já nasci na igreja, na verdade já nasci num lar evangélico, filho de pastores, mas mesmo assim esse livro traz alguns elementos que ampliam e aperfeiçoam a nossa visão em relação ao tema autoridade. Esse é um tema importantíssimo e eu e você precisamos entender de verdade o que significa isso. E é exatamente nessa tecla que o livro vai bater. Então, apenas para que você entenda, eu vou falar um pouquinho sobre o tema central desse livro. Se você já leu o livro, ótimo! Você vai apenas aqui aperfeiçoar alguns pontos de vista, né? Eu vou apenas apresentar alguns comentários. Se você não leu, você vai ter uma noção geral. Não é o ideal que você apenas fique com essa noção. Eu aconselho você, mesmo assistindo essa aula, procurar ler, que vale a pena. Esse livro é muito bom, tá bom? Então, no finalzinho dessa aula eu vou te mostrar a prova de redação do ano passado e a gente vai visualizar melhor para que você possa entender mais ou menos como essa prova pode acontecer, como ela pode ser cobrada, ok? Então, vamos lá. Queridos, o tema central desse livro, como eu já havia antecipado ainda há pouco, ele fala da relação de Deus para com toda a autoridade. Meu amado, minha amada, e quando eu falo toda a autoridade, eu falo toda mesmo. Eu não falo apenas a autoridade política, nem religiosa, mas ele fala de autoridade profissional, no caso, no seu trabalho, tem um patrão, ele é a autoridade. Na sua casa, na sua família, tem uma autoridade lá colocada por Deus, seus pais e assim por diante. Então, em todas as áreas, ele abrange todo o tipo de autoridade. Isso é bem interessante. E aqui nós vemos um comentário interessante. Aqui, logo na apresentação do livro, ele vai trazer uma observação que é muito interessante. Ele fala sobre essa visão deturpada. O que é uma visão deturpada? É esse senso de justiça pela ótica humana. Uma visão deturpada faz você tentar estabelecer a justiça de acordo com o seu ponto de vista. Então, quando você tem essa visão deturpada somada ao seu orgulho, o que é o orgulho? É a vontade, esse desejo de você ser elevado, de você, sabe, atingir um destaque extremo. Então, essas duas coisas juntas, somadas, essa visão deturpada junto com o orgulho, eles vão levar à insubmissão. Então, a insubmissão é esse desejo de governar, de ter o controle sobre todas as coisas. E essa insubmissão também nos faz não fazer, ou seja, nos faz desobedecer a vontade de Deus. Então, isso é uma coisa interessante. O que eu quero chamar a sua atenção aqui, logo na página 14, ainda na apresentação do livro, tem uma coisa importante aqui que eu quero que você entenda. Está em destaque aí nessa tela. Está falando o seguinte, a cobertura é igual à autoridade. Eu posso falar o inverso também, a autoridade é igual à cobertura, estar sob, estar debaixo. E eu quero fazer uma ilustração rápida aqui para você entender. É mais ou menos quando você está num dia muito ensolarado, muito quente, você está andando assim e não tem local onde você está andando, não tem nenhuma sombra ali por perto e você está ali sendo castigado por aquele sol escaldante. E aí, logo na sua frente, um pouco mais adiante, você enxerga uma árvore, uma árvore frondosa. E quando você olha para aquela árvore, você vai até aquela árvore. E quando você chega debaixo daquela árvore, a sensação que você tem, você consegue imaginar a sensação quando você se coloca embaixo dessa árvore? É uma sensação de alívio. A sombra da árvore, ela dá essa sensação de alívio. Então, de uma forma, eu acho que meio grosseira aqui falando, a autoridade é essa árvore que traz essa sombra. E quando você se coloca debaixo dessa sombra, você encontra alívio. Você realmente se sente protegido, guardado. Você se sente aliviado. E é isso que o autor tenta chamar a nossa atenção aqui em relação a esse tema tão importante que é a autoridade. Então, vamos entender melhor aqui. Eu vou passando aqui para a gente não... Eu não vou me prender muito, tá bom? E aqui, esse livro traz uma definição importante. Eu até chego a afirmar para você uma coisa interessante, que esse livro vai fazer eu e você enxergarmos alguns conceitos de uma forma mais aprofundada. E um desses conceitos é o conceito de pecado. Porque se eu perguntar para você, por exemplo, o que é pecado? Aí você pode falar para mim. Ah, pastor, pecado é fazer aquilo que é errado. Na verdade, essa resposta não está certa, completamente certa. Porque o pecado não é simplesmente fazer o que é errado. O pecado é deixar de se submeter à autoridade. A verdadeira essência e origem do pecado não está no delito em si, mas está quando você faz uma coisa errada, quando você faz um delito, naquele momento você foi insubmisso a um preceito, a uma autoridade. E o verdadeiro pecado, a essência do pecado não é o ato em si, mas o princípio que ele quebra, que é o princípio de submissão à autoridade. Está dando para entender mais? E é exatamente isso. O pecado é a transgressão da lei, é não se submeter à lei ou à autoridade de Deus. Então, aqui nós vemos esse comentário, o pecado em si não é o roubo, adultério, inveja, ira, ganância, nada disso. O pecado, na verdade, é insubmissão à autoridade de Deus, expressa através da sua lei, através da sua palavra, entende? Isso é realmente importante. E aqui nós vamos, quando nós encontramos aqui, o autor fala ali sobre Adão, né? Se a gente parar um pouquinho para pensar, amados, aquilo que Adão fez lá, o que foi que Adão fez? Humanamente falando, a gente pode chegar à conclusão que Adão não fez nada, Adão não fez nada de tão grave, ele só comeu o fruto de uma árvore. Só que quando ele comeu, ele quebrou um preceito, ele não foi submisso. E o que eu fico imaginando, querido, é que Deus deu tudo para Adão. E lá no Jardim do Éden, Deus só via uma lei, uma regra, uma única regra. Você consegue entender o quanto isso é sério? Olha só, Deus só colocou uma regra, não coma apenas do fruto dessa árvore, você não vai comer. Mas de todas as outras árvores, você pode comer. Só existia essa única regra. E mesmo apenas com essa única regra, com esse único mandamento ali do Jardim do Éden, houve a queda do homem, houve a insubmissão. Então, o verdadeiro pecado de Adão não foi comer o fruto, foi ser insubmisso. A autoridade de Deus expressa através daquela ordem, daquele mandamento. Ok? Então, é isso que nós precisamos entender. E é isso que está sendo colocado aqui. Eu vou passando aqui, mas tem algumas citações. Essa é uma citação do próprio livro, na página 45. O autor, o John Bevery, ele fala, A verdadeira graça é dada para nos capacitar a obedecer ao que ele nos ordena. Olha que coisa interessante. A verdadeira graça, tem muitas pessoas que não entendem o que é graça. E aqui eu digo que tem mais um conceito. Eu já falei que esse livro nos ajuda a enxergar alguns conceitos de uma forma mais aprofundada. Eu falei que o pecado é um desses conceitos. Um outro conceito que nós estamos vendo aqui é o conceito de graça. A graça, o que é a graça de uma forma mais profunda? É a capacidade que Deus nos dá de obedecer ao que ele nos ordena. É a capacidade que ele nos dá para sermos obedientes, para sermos submissos a ele. Isso é a graça. Aí você pode pensar, nossa, mas a graça é Deus me ajudar a obedecer a ele? Exatamente. É isso mesmo. Sabe por quê? Porque essa é a maior bênção. Quando eu e você entendemos de verdade o que significa autoridade, nós vamos perceber que a maior bênção para a nossa vida é sermos submissos à autoridade. É estarmos realmente voltados, prostrados inteiramente àquilo que ele deseja, àquilo que ele fala, àquilo que ele estabelece para as nossas vidas. Ok? Então, essa é uma coisa muito importante. E aqui nós temos uma constatação que é fundamental. Tem muita gente que pensa assim, ah, então, poxa, mas eu obedeci quase tudo. Dá um desconto aí, eu só deixei de cumprir essa regra. E a verdade é que a obediência, ela precisa ser completa. Você pode falar comigo? Esse é um conceito-chave que é trazido nesse livro. E você pode... Guarde esses conceitos que eu estou falando aqui, porque na hora da sua redação, é interessante, não importa o tema específico que a redação vai tratar, você precisa estar bem dentro da temática desse livro. Ok? Então, compreenda bem qual é o tema central. O que esse livro está falando aqui em relação à obediência? Ele está dizendo o seguinte, ou você obedece 100%, ou você não está obedecendo. Ou você não está em obediência. A obediência, ela precisa ser completa. Obediência para ser obediência precisa ser completa, total. Esse negócio, ah, mas eu obedeci... E aí o próprio autor, ele vai nos lembrar do exemplo de Saúl. Saúl foi um homem que obedeceu, mas não obedeceu 100%. O que foi que Saúl deixou de fazer? Saúl deixou... Deus tinha dado uma ordem clara, que ele não deveria deixar nenhum sobrevivente, nem trazer nada lá de despojo, de nada. E o que foi que ele fez? Ele poupou a vida do rei. E ali Samuel chegou para confrontar o rei Saúl. E é interessante, nós vemos aqui alguns princípios. Eu não vou me aprofundar muito, tá? Mas é só para você entender. E aqui ele fala, né? Saúl, nós vemos a obediência parcial. Então, isso é muito importante. Nós não podemos nos enganar. Então, meu querido, minha querida, não se engane. Ou você obedece 100%, ou isso não é obediência, tá? Obediência verdadeira precisa ser completa. Guarde essa frase, que ela é muito importante. Você pode usar, inclusive. Use à vontade essa frase aí na sua redação, porque eu tenho certeza que vai te abençoar. Vai estar dentro do tema, tá ok? E aqui, olha só. A verdadeira fé opera através da obediência e não através de um senso de certo e errado. Essa citação aqui da página 69 do livro é extremamente importante. Essa verdade que o autor está falando para nós, está nos chamando a atenção. Porque é mais importante você obedecer do que você seguir a um senso daquilo que você acha que é certo e errado. Por exemplo, quando Deus falou que não era para poupar a vida do rei, Eu tenho certeza que, aos olhos das organizações humanitárias, hoje em dia, as pessoas iriam dizer que Saúl foi um homem humano. Saúl foi um homem digno, mas aos olhos de Deus ele não foi nada digno. Ele não foi obediente. Você está entendendo? Você está entendendo aí o X da questão? Saúl não foi 100% obediente. Então, a verdadeira fé não é um senso do que é certo e errado, mas é obediência. Obediência. Se é uma ordem, se é um princípio, se é uma palavra direta dada por Deus e pela liderança, eu preciso estar pronto para obedecer. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Nem sempre você vai concordar com tudo que o seu líder, a sua liderança fala. Nem sempre você vai concordar com o ponto de vista, mas o que você precisa sempre é obedecer. Sempre. Eu e você precisamos obedecer. Ponto final. Não tem discussão. Ah, mas... Ah, mas... Não tem a mais. Não tem... Não tem. É isso. Eu estou falando aqui no português, claro, para você entender, para que você, na hora da sua redação, você possa desenvolver isso com maestria. Tá ok? Então, não tem negociação, meu irmão, minha irmã. Obediência é completa e precisa ser perfeita. Tá? Então, essa é a mais alta forma de adoração. A obediência é a mais alta forma de adoração. Tá? Então, nós só dominamos o pecado de verdade através da obediência. Tá? Eu não vou... Eu vou passando aqui para a gente... Eu quero falar com vocês logo sobre a prova, né? Então, aqui, olha, um homem com coração endurecido tira a culpa de si mesmo e coloca... Aqui na página 83 tem uma citação, né? Um homem com coração endurecido tira a culpa de si mesmo e a coloca em outros quando é pego em desobediência. E então falha em tomar a responsabilidade pelas suas próprias ações. O que significa essa frase, essa citação, esse trecho aí do livro? O que o autor está falando com isso? Qual é o princípio que o autor está trazendo para nós? É que nós, quando nós somos verdadeiramente submissos, nós também sabemos assumir a responsabilidade pelas nossas escolhas, pelos nossos erros e pelas nossas falhas. Nós não colocamos a culpa em ninguém em relação às nossas escolhas. E se você prestar atenção, foi isso que Saul fez. Quando Samuel confrontou Saul pelo seu erro, o que foi que Saul fez? Saul começou a dizer, ah, Samuel, mas é porque o povo insistiu muito, sabe? Ele começou a jogar, ele tirou a responsabilidade dele e Saul era o rei. Foi ele que decidiu, foi ele que escolheu, mas ele achou mais interessante colocar a culpa, vamos dizer assim, tirar a culpa dele. Ele não quis assumir a responsabilidade. Um verdadeiro líder, presta atenção, um verdadeiro líder é alguém que tem um coração completamente submetido, submisso à vontade de Deus e à vontade dos seus outros líderes. Porque um líder só é líder, só é líder se ele for liderado. Um verdadeiro líder, se você é pastor, é porque tem alguém sobre você. Tem alguém que exerce autoridade sobre a sua vida. E todos nós temos autoridade sobre a nossa vida, humanamente falando, que são as autoridades delegadas. Eu vou já falar sobre isso. Mas nós precisamos ser submissos e um coração submisso vai fazer com que a gente assuma a responsabilidade, ok? Então, e aqui tem uma dica, uma chamada de atenção para os líderes, né? Sobre nós sermos responsáveis também pelos nossos liderados. Isso é muito importante. E o autor chama a atenção aqui para nós, para o fato de que rebelião é o mesmo que feitiçaria. Então, rebelião é comparado à feitiçaria. Porque o que é feitiçaria? Se você prestar atenção, a feitiçaria, ela envolve o sentimento, envolve o desejo de você ter o poder, de você controlar as coisas e até a natureza, de acordo com a sua vontade. Você quer que a sua vontade seja o princípio, o cerne que está dentro dessa questão da feitiçaria. Por que a feitiçaria é tão abominada por Deus? O que a feitiçaria traz em si, essa essência e desse desejo de controlar as coisas e a natureza, de acordo com a sua vontade. E a feitiçaria é o que está diretamente na raiz da própria insubmissão. A insubmissão, a rebeldia, é a mesma coisa que feitiçaristas. Eles fazem parte da mesma origem, do mesmo sentimento-chave que origina ambos, que é a rebelião, a oposição direta contra a vontade e ao governo de Deus. É a rebelião contra o governo, a autoridade e o domínio de Deus. Eu não quero que ele domine sobre a minha vida, eu não quero que ele governe, eu quero que eu mesmo tenha o domínio, o governo. Então, isso é rebelião e isso também é o que gera a feitiçaria, o que dá origem à feitiçaria. Então, por isso que rebelião é feitiçaria. Então, a maioria das pessoas da igreja está inconsciente do quão severo é essa questão, porque estão anestesiados em um ensinamento errado sobre a graça, que diminui a importância da obediência. Isso é muito importante, meu amado, minha amada. O fato, nós precisamos entender o que significa a graça. E é por isso que nós falamos ainda há pouco sobre que esse livro traz um entendimento mais profundo sobre a própria graça. A graça de Deus é a capacidade para obedecermos. Deus é tão cheio de graça que ele nos ajuda a obedecermos, a termos a capacidade de obedecermos a sua palavra. Que coisa tremenda, não é? Isso é a graça de Deus. Ah, pastor, mas eu não consigo, eu não consigo. Meu amado, ninguém consegue. É por isso que existe a graça. A graça é que nos capacita a obedecer, tá bom? Se você quiser obedecer com a tua própria força, com o teu próprio braço, isso se chama religiosidade. Isso se chama, até mesmo, a religiosidade também é uma coisa que acaba querendo negar a necessidade de Deus. A religiosidade é algo que o próprio Senhor Jesus Cristo era contra, era contrário. Por quê? Porque os religiosos, no fundo do seu coração, eles acham que eles, eles enchem o coração de orgulho, porque eles acham que as obras deles é que vão garantir o livre acesso a Deus. A graça, pelo contrário, a graça nos coloca em submissão, em humildade, porque nós entendemos que nós sozinhos não conseguimos, mas nós dependemos dele. A graça é que nos capacita a obedecer. Então, a graça não diminui a importância da obediência. Você entende isso? Isso é um princípio que está colocado aqui, é tremendo. E nós precisamos entender isso aqui. Então, ele fala também aqui no livro sobre a autoridade delegada. O que é uma autoridade delegada? É a autoridade que Deus concede às pessoas, a outros homens. Então, olhando aqui para mim rapidinho, nós temos autoridades delegadas de Deus sobre a nossa vida. O que são essas autoridades delegadas? São autoridades que Deus concede às pessoas. Quando eu e você entendemos que toda autoridade realmente vem de Deus, Deus é a origem de toda autoridade, nós vamos entender que todas as autoridades que Deus colocou sobre a nossa vida... Perdão, vou tomar um bolinho d'água aqui. Amém! Garganta estava falhando. Então, nós começamos a entender que quando Deus coloca essas pessoas na nossa vida, que exerce autoridade sobre nós, essas pessoas têm uma autoridade que foi delegada por Deus. Ok? E aí nós temos os políticos, os governantes, os líderes da nossa igreja, os líderes da nossa família. Ok? Então, todas essas pessoas são autoridades delegadas. Nós devemos honrar essas autoridades como se nós estivéssemos honrando o nosso próprio Deus. É por isso que uma pessoa que é insubmissa a um líder direto, dificilmente essa pessoa, na essência, não tem como essa pessoa ser submissa a Deus. E isso se chama rebelião, rebeldia, rebelião, que é o mesmo que feitiçaria, como eu falei ainda há pouco. Ok? Então, eu e você precisamos entender muito bem isso aí. Isso é seríssimo. Então, muitas pessoas têm dificuldade tremenda em reconhecer a autoridade que Deus dá para outras pessoas. E têm uma dificuldade ainda maior em obedecer essa autoridade. Então, olha só, se nós aprendermos a obedecer... Página 107, tem uma citação aqui. Se nós aprendermos a obedecer a Deus, não teremos dificuldades em reconhecer a autoridade de Deus em outras pessoas. Ok? Então, somente uma pessoa que é realmente submissa a Deus, ela consegue reconhecer a autoridade e respeitar. Não é só reconhecer, é respeitar. E eu te dou um exemplo tremendo na Bíblia, que é o exemplo do rei Davi. Agora, eu quero convidar você, pensa comigo. Eu não sei se você já se sentiu perseguido em algum momento, no seu trabalho, ou até mesmo dentro do ministério. Infelizmente, às vezes, isso pode acontecer. Mas, agora, imagina se o seu líder, o seu patrão, ou o seu líder de ministério, só uma hipótese. Mas, imagina que essa pessoa ficasse endemoniada, querendo te perseguir, querendo falar mal de você, querendo, a todo custo, te denegrir, te atacar. O que você faria? Qual seria o teu coração? Esse é o ponto central. Essa pergunta revela o teu coração. Então, eu quero que você pense nisso e pondere nessa situação que eu estou colocando. Porque, sabe o que foi que Davi fez? Saúl estava endemoniado, querendo matar ele, querendo atacar ele. E Deus colocou Saúl ali nas mãos de Davi. Davi tinha a oportunidade para acabar com a vida de Saúl. Se ele quisesse, ele poderia estender a espada ali e acabar com a vida de Saúl. Mas, qual foi a atitude submissa? Isso é submissão, querido. Davi nos dá uma lição de submissão. O que foi que ele fez? Ele disse, quando os homens ali estavam dizendo, Olha, Davi, Deus entregou nas tuas mãos. Bora matar. Davi, ninguém... Davi falou, olha, ninguém toca nele. Nós não vamos tocar, porque longe de mim estender a mão contra o ungido do Senhor. Que coisa séria, querido. Que lição tremenda. Eu me arrepio quando eu penso nisso. Sabe por quê? Porque, às vezes, nós não temos nenhum temor para abrir a nossa boca, para atacar os nossos líderes, os nossos governantes, as autoridades que Deus colocou sobre a nossa vida. A gente abre a boquinha e começa a destilar um monte de coisa sobre a vida dos outros. Não me interessa se é verdade ou não é. Se o seu líder, se a pessoa que tem autoridade sobre a sua vida está errando, está até mesmo em pecado, o que você deve fazer? Sair falando? Falar mal dele? Reclamar sobre a vida dele? Não. Você que tem um coração submisso, eu e você, vamos fazer sabe o quê? Nós vamos para o nosso quarto. Nós vamos entrar no secreto. Nós vamos orar pelos nossos líderes. Porque é isso que Deus quer que a gente faça. Você está entendendo? Se Deus colocou ele lá como líder, se Deus permitiu que ele estivesse exercendo essa autoridade sobre a sua vida, honre a Deus em primeiro lugar. Entendeu? Então, isso é um princípio que a gente precisa entender para a nossa vida. Para a nossa vida. Então, quando nós entendemos, é isso que John Beverly está chamando a nossa atenção aqui, queridos. Nós precisamos entender isso. A origem de toda autoridade está em Deus. As autoridades eclesiásticas, governamentais, familiares, profissionais. Então, somente, só existe uma única situação, uma única ocasião em que eu e você somos autorizados a não acatar uma autoridade. É quando essa autoridade quer exigir que a gente faça algo que é contrário à palavra de Deus. Um exemplo claro disso foi quando Daniel e seus amigos foram obrigados, por lei, a se curvarem em adoração à estátua do rei. Então, ali, naquele momento, eles foram insubmissos, mas por que eles foram insubmissos? E ele deixou bem claro, rei, eu te respeito, mas eu não posso adorar um outro Deus que não seja o meu próprio senhor. Entendeu? Apenas nessa situação, qualquer outra lei, e aí eu te digo, quer que eu te dê um exemplo? Código de trânsito é uma lei, é uma lei, meu irmão. Se está lá dizendo que sinal vermelho é para parar e você avança, você não está respeitando a lei. Está vendo? Então, a gente precisa entender isso de uma forma mais profunda. Eu e você precisamos abrir o nosso coração. Eu convido você, antes da gente passar aqui para o finalzinho, já estamos chegando no finalzinho, mas eu quero convidar você, querido, a não encarar esse livro apenas como uma leitura, mas encara isso como uma oportunidade que Deus te dá para transformar a tua visão, o teu entendimento sobre a própria palavra de Deus. Isso é tremendo. Isso vai trazer uma transformação completa para toda a tua vida. Eu convido você realmente a desfrutar dessa maravilha que é essa palavra, tá bom? Então, essa é a origem, tá bom? Vamos aqui chegando. Então, Deus ordena honrar, interceder, obedecer. Eu quero chegar aqui nessa, já finalizando essa parte do livro, Eu quero dizer para você que eu estou falando aqui bem rápido. É claro, meu irmão, minha irmã, que esse livro tem muito mais coisa, mais profundo. Eu estou sintetizando aqui o principal desse livro para que você possa sistematizar melhor as ideias aí na sua cabeça, para que você possa organizar melhor. Mas aqui tem uma coisa muito interessante que esse livro faz a diferença. Obediência e submissão. Então, olha esse quadro aí. A obediência é uma atitude exterior que é direcionada aos líderes com ações. Ações práticas. Por exemplo, quando o líder fala, faz um relatório para mim, me entrega um relatório sobre o movimento financeiro. O patrão pede. O patrão, no caso, lá no trabalho, é o líder e ele pede um relatório financeiro. E você faz, ou seja, com a ação. Você exerceu uma ação, uma tarefa que foi pedida. E você entregou, você obedeceu. Mas a submissão, ela é algo mais profundo. A submissão, quando eu sou obediente, eu estou obedecendo alguém, eu reconheço a liderança daquela pessoa. Mas quando eu sou submisso, eu não reconheço apenas a liderança, eu reconheço a autoridade que está sobre a vida daquela pessoa. Está dando para entender aí que é uma coisa mais profunda? A submissão, diferente da obediência, ela não é apenas uma ação exterior. Ela é uma atitude interior. É uma atitude de coração. E as pessoas nem sempre vão conseguir visualizar. A submissão verdadeira é algo que nem sempre as pessoas vão conseguir ver, vão conseguir enxergar. Mas é algo que Deus consegue ver. Deus consegue ver se você está sendo submisso ou não. Deus consegue perceber. Quer que eu te dê um exemplo bem claro? Eu estava falando ainda há pouco, eu citei o exemplo do patrão que pede para um funcionário fazer um relatório. Entregue um relatório mensal. E aí, vamos dizer aqui, citando esse exemplo, o patrão pediu para você, você é o funcionário. Olha, fulano, me entrega um relatório que eu quero agora na minha mesa. Eu quero em 30 minutos aqui na minha mesa um relatório geral do balanço geral desse mês. No mês passado, vamos supor, aí você vai lá e pega e você leva esse relatório para ele no prazo que ele estabeleceu. 30 minutos. Mas deixa eu te falar uma coisa. Enquanto você está... Você foi obediente? Foi obediente, porque você entregou. A obediência é uma coisa externa. É cumprir uma tarefa que foi pedida. Você foi obediente, você obedeceu. Mas enquanto você estava digitando o relatório lá, você estava no teu coração. Ah, sem vergonha. Ah, meu chefe, desgraçado. Começa a falar um monte de coisa ali. Meu Deus do céu. No teu coração, você não está sendo submisso. Porque você não está respeitando. Você está entendendo, querido? A submissão é uma atitude interior. É você entender que ele tem uma autoridade. Por mais que ele peça algo que nem sempre vai ser agradável para você, vai te tirar da tua zona de conforto. Algo que você talvez nem goste tanto de fazer, talvez você não se pode, mas se é solicitado para você, você vai fazer com amor, com alegria. Porque você respeita e honra a autoridade. Isso é submissão. Está claro, irmãos? Então, essa foi aqui a nossa revisão. Resumindo, a obediência tem a ver com as nossas ações. As nossas ações e a submissão tem a ver com a nossa atitude. É uma coisa mais interna. Está bom? Eu estou apenas falando uma coisa importante aqui. Então, como saber se um líder está violando a palavra de Deus? É muito simples. Apenas conhecendo a escritura. Eu já falei sobre isso aqui. Ele cita um exemplo extremo de obediência, que foi o exemplo do centurião. O centurião... Eu quero chamar a atenção aqui para você que na Bíblia tem vários momentos... Eu não sei se você já percebeu. Eu sei que você certamente já leu a Bíblia. E você deve ter visto na Bíblia vários momentos em que Jesus valoriza a fé das pessoas. Como, por exemplo, quando aquela mulher com fluxo de sangue toca nas vestes dele e diz... Grande foi a tua fé. Ele valoriza, ele reconhece a fé de várias pessoas. Mas só tem um momento... Só existe um momento em que Jesus faz uma declaração... Que ele diz o seguinte... Eu não encontrei em todo Israel, em todo Israel, eu não encontrei uma fé semelhante a esta. Uma fé como esta. Qual é o momento? É o momento em que ele fala com o centurião. Por que Jesus fala isso para um centurião que nem era judeu? Era romano. Por que Jesus fala isso para o centurião? Você já parou para se perguntar? E a resposta está no próprio texto. Sabe o que o centurião fala para Jesus? O centurião não fala nada demais. Ele faz um pedido para Jesus... Mestre, o meu servo está enfermo. Eu gostaria que o senhor orasse por ele. Até aí está tudo normal. É uma coisa normal como muitas pessoas pedem para Jesus orar por alguém que está enfermo. Isso não era nenhuma novidade. E aí Jesus prontamente diz... Vamos, eu vou com você até lá. E aí é que chega o momento principal. O que o centurião fala para Jesus? Ele diz... Não, mestre. Eu não sou digno que o senhor entre na minha casa. Olha que... Olha que coisa interessante. E ele diz... Eu sou um homem sujeito à autoridade. O centurião fala isso para Jesus. Eu sou um homem sujeito à autoridade. E eu também exerço autoridade sobre muitos. Se eu digo para um soldado... Vai ali, ele vai. Se eu digo vem aqui, ele vem. Assim, eu sei que se o senhor disser uma palavra... O meu servo será curado. Gente, olha que coisa interessante. Sabe por que a fé do centurião foi considerada por Jesus uma fé excelente, acima de todos os outros exemplos de fé em todo Israel? Porque era uma fé que reconhecia a autoridade. Guarde muito bem isso. Somente quando eu e você somos realmente submissos e reconhecemos a autoridade de Deus na vida das pessoas é que nós conseguimos ter uma fé realmente com um poder extraordinário. Uma fé excelente. Vai ser sempre uma fé que se submete e reconhece a autoridade. Guarde isso no teu coração e você pode usar isso na sua prova também, viu? Fique à vontade. Mas é muito importante que você use isso. Mais do que usar na sua prova, de coração, eu espero que nós possamos usar isso na nossa vida. Porque isso é bênção de Deus para nós. Amém, meus queridos? Então, a gente está chegando aqui. A própria palavra humildade, né? Então, nós precisamos ter esse coração humilde, tá? Deus despreza o orgulhoso. E aqui eu deixo fazer uma diferença. Humildade, humildade vem da raiz etimológica humus, tá? O que significa humus? Terra. Em outras palavras, a humildade, ela nos coloca com o pé no chão. A humildade nos faz ficarmos pisando firme. Ou, em outras palavras, a humildade nos faz nos lançarmos ao chão. Nos leva a ficarmos no chão. E o orgulho, pelo contrário, o orgulho tenta nos elevar. O orgulho é o desejo de se elevar acima dos outros. O que a Bíblia fala? Quanto maior for o teu orgulho, quanto mais você subir, você se elevar por causa do teu orgulho, maior e pior será a tua queda. E quanto mais eu e você nos humilharmos diante do Senhor em atitude de submissão e humildade, é ele quem nos exaltará, ok? Amém? Então, isso é o que a Bíblia está nos falando aí. Então, nós fomos chamados para produzir esses frutos. Aqui, finalizando, por nossa obediência veremos cumpridos os propósitos do nosso rei. Aleluia! Então, essa foi a nossa... Esse aqui foi um apanhado geral, tá, meus queridos, sobre o livro. E agora, eu vou falar para você um pouquinho, rapidinho, sobre a prova. Eu vou te mostrar aqui a prova do ano passado. Como foi a prova do ano passado? Deixa eu mostrar aqui para você. Essa é a prova de redação do ano passado, tá? Então, essa aqui, só para você ter uma ideia, tá? Então, aqui está a prova de redação. Lembrando, meus queridos, que essa foi uma redação de 2020, tá? Não é... Pelo amor de Deus, não fique pensando que é a redação desse ano. A redação desse ano, tá? Lembrando aqui para você, a redação desse ano é com base... O tema, o assunto da sua redação está dentro de tudo isso que eu falei aqui nesse vídeo, tá? É tudo isso. Está dentro do assunto. Então, preste muita atenção. Que vai ser assim que vai ser cobrado. Então, a proposta de redação, olha como é... Vai ser mais ou menos nesse formato que vai vir a sua redação. Então, a primeira parte da redação, né? Uma produção de texto, olha aqui, ó. Produção de texto. É uma questão subjetiva com base no tema proposto. Então, preste atenção. Na hora da sua redação, não tenha pressa. Leia com atenção o que está falando, meu querido, para você não se precipitar. Então, vai ter uma... Na proposta de redação, vai pedir para você ler com atenção os trechos. Ele vai colocar alguns trechos do livro, tá? E aqui tem um... No caso, é a redação do ano passado. Eles colocaram um esquema aqui. Honrando aos líderes com base no livro do ano passado. E aqui tem alguns trechos, olha. Ao honrarmos um líder e tal, tal, tal. Aí tem alguns trechos. E aqui, olha. Olha, então, esse aqui é o enunciado, queridos. Olha, a partir da lâmina do trecho acima. Então, olha. Você tem que ler com atenção a lâmina que está falando, ok? Com base nos conhecimentos adquiridos na leitura do livro. No caso, o livro do ano passado foi esse aqui, A Recompensa da Honra. Também do mesmo autor, né? O livro do ano passado foi do John Bevery também, tá? Então, com base no trecho acima, redija um texto dissertativo discutindo sobre como a nossa atitude para com Deus se reflete em nosso comportamento. Aqui foi do ano passado. Agora, eu quero deixar aqui para você, na tela, essas orientações que estão aparecendo aí para você, essas instruções gerais, elas são basicamente as mesmas instruções todos os anos, tá? Então, olha, presta muita atenção, escreva sua redação com caneta de tinta azul ou preta, de forma clara e legível, tá? Ou seja, evite fazer garrancho, aquelas letras que só você sabe o que quer dizer. Então, escreva com calma, preste muita atenção nisso. Então, se você utilizar letra de forma, tem que destacar as letras iniciais maiúsculas, né? Tem que ser um pouco maior do que as outras. Na folha oficial de redação, utilize apenas o espaço. Vai ter um espaço destinado para a sua redação, então utilize apenas aquele espaço. será atribuído zero, olha aqui, isso é importante. Se você fizer uma dessas coisas ou deixar de fazer uma dessas coisas, você vai ter zero na sua redação. E sabe o que isso significa? Significa que você, se você tiver zero na sua redação, você foi anulado. A sua prova vai ser anulada, ou seja, você vai ser indeferido. Então, preste muita atenção, por favor, meu querido, minha querida, tome muito cuidado. Então, ó, não se atenha. Se você, ó, o que foi que eu falei? O que foi que eu tive o cuidado de falar para você durante esse livro, durante esse vídeo, sobre o livro que é a leitura obrigatória? Para que você faça a sua redação dentro desse tema, de tudo aquilo que eu falei aqui nesse vídeo, ok? Se você, por exemplo, ah, eu quero falar sobre a visão celular, porque é o que a minha igreja está vivendo, eu quero falar sobre a abertura de igreja, de célula, é um tema legal, é excelente, só que não é o tema proposto. O que vai acontecer? Você pode escrever uma redação linda, maravilhosa, mas vai ser zero. Endgame, né? Game over, está fora, ficou fora, porque escreveu bonito, mas só que escreveu fora do tema. Presta, por favor, meu querido, minha querida, presta muita atenção nisso. Então, não escreva fora do tema proposto. Não escreva, se a sua redação for escrita a lápis, mesmo que apenas uma parte da sua redação, a sua redação vai ficar anulada, vai ser zero. Por favor, preste atenção. Anos anteriores, nós tivemos que anular prova de postulante, porque deixou a redação escrita de lápis. É triste isso? É triste, mas não sou eu que faço as regras. Mas, se eu e você, se você entendeu de verdade aqui o que esse livro quer dizer, você vai entender que nós precisamos cumprir as regras, ok? Regras não se discutem, regras se cumprem, beleza? Então, preste atenção nisso aí. O texto... Ah, uma outra coisa importante. Se você apresentar um texto incompreensível, ou seja, se ninguém conseguir entender a letra que você escreveu, ilegível, a sua prova também vai ser anulada. Então, escreva com paciência, capriche um pouquinho na sua letra, para que as pessoas consigam entender o que você está falando. Amém, irmão? Então, uma outra coisa. Se você escrever o seu texto na parte de trás da folha, também a sua redação vai ser desconsiderada. Então, tem que estar a redação dentro do espaço estabelecido, tá bom? Então, preste atenção. Tem umas linhas. Na sua folha de redação tem umas linhas. Escreva apenas dentro daquelas linhas, por favor. Eu não quero que você se esforce tanto para perder, para ser cancelado da convenção, né? Ser anulado por uma... Por causa de uma falta de atenção, meu querido. Bom, essas são algumas dicas, então, para a sua redação. Espero que você faça uma redação excelente. Não apenas a redação, mas toda a sua prova. Seja uma prova excelente. Um grande abraço. Que Deus te abençoe grandemente. E até a nossa convenção, quero ver você lá recebendo a sua credencial em nome de Jesus. Deus abençoe.